Sem destino, não era pra chegar Fico parada no mesmo lugar E esperando o tempo passar Pra mais uma vez eu te encontrar E se eu me pôr entre esses temporais Escrevo sobre você aonde eu vou O que eu buscava era só ter paz Você me mostrou quem realmente eu sou Você me ensinou tudo sobre amar E me apoiou quando ninguém me ouvia Já não vejo a hora De te encontrar mais uma vez Eu vou lá pra fora Caso apareça que eu vou te ver Sem destino, não era pra chegar Fico parada no mesmo lugar E esperando o tempo passar Pra mais uma vez eu te encontrar Eu vou lá pra chegar